. . . . . . . . . e aqui no Canadá nós tivemos uma parada até que ele terminou na primeira noite não pode parar, não pode parar, não pode parar não pode parar, não pode parar não pode parar, não pode parar A noite, a quarta-feira, uma vez juntinho da escola. A noite, a noite, a noite, a noite. 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 A noite.